O Décimo Primeiro Dia Mais veloz que um relâmpago Mais poderoso que um maremoto Mais forte que um furacão Este fantástico alienígena do planeta Krypton O Homem de Aço Super-Homem Dono de uma incrível força física O super-homem luta incessantemente pela verdade e pela justiça Disfarçado como um tímido repórter de jornal Clark Kent O Homem de Aço O Homem de Aço Clark, você está acordado? Sim, estou. E quem consegue dormir com um barulho desse? Isso tem acontecido todas as noites desde que ficamos presos aqui O que será isso? Eu acho que foi trapaz Eu também acho Mas quem? Clark, o que você acha? Diga-los Ah, nada Bem, eu só imaginei que o super-homem estava por aqui Do not talk Sonasta Desabotage my stupid ones Conheca-tá-wa O Homem de Aço O Homem de Aço O Homem de Aço Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o super-homem. Eu acabei de vê-lo. Bem, Shang diz que irá pegá-lo. Aveso ao super-homem. Mais um ato de sabotagem e a repórter americana será executada. Tchau, tchau. 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 Seu Lita Lane, um minuto, por favor. Como está Clark Kent? Ele conseguiu escapar? Não, ele ainda não está lá. Mas não se preocupe, o super-homem irá salvá-lo. A CIDADE NO BRASIL